Mata-mata e inimigos. Tremada lançada! Meirem, me convidem, mirem e carreguem. Estarão lançados. Agência tomou controle. Armando explosivo. Tô com você. Você perdeu a liderança, soldado. Recarregando! Isso aí. Recarregando fogo! Recarregando fogo! O drone de radar pessoal pronto. Estamos no controle. Você! Tira em mim, caralho! Vem seu cruzador inimigo iminente. Trocando pentes. Trocando pentes. Recarregando! Seleza! Está batido! Bande aliada! Vem seu cruz de radar! Trocando pentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você perdeu a liberdade, soldado! Ele vem do caminho, mais rápido! Comparada! Inimigos, armadilho! Armadilho explosivo! Voltado! Levanta! Estamos no controle! Trocando pente! Peguei ele! Voltado! Voltando frentes! Tô te cobrindo! Tô te cobrindo! Dessa vez, não! Merda! Caralho! Por favor! Tô te cobrindo! Arranho! Tô te cobrindo! Cofriando! Tô te cobrindo! Abatido! Ali! Trocando... Trocando frentes. Algo derrubativo. Estamos no controle. Armando explosivo. Fante aliado acima. Começando barredura de radar. Trocando frentes. Trocando frentes. Inimigo perto da borracharia. Recarregando! Larão lançado! Cuidado onde aqui é? Lançando granada! Lançando granada! Não tirem me cair! A gente está esvazando eles, continuem! Obrigado! Clarão lançado! Recarregando! Medo de um minuto! Recarregando! Construa isso aí! Que calor! Essa é o que se faz! Que calor! Obrigada!